É porque ela, na verdade, não foi feita para o Chitãozinho Chororó. A curiosidade é que ela foi feita para o Zezé de Camargo e o Luciano gravarem com o Zé Ramalho. Como é triste a tristeza, vem de canto um sorriso. O cego procurando a luz da imensidão do paraíso. Uma das maiores vozes da música brasileira, Zé Ramalho é um artista muito importante e respeitado. Entre seus diversos sucessos, a música Sinônimos é uma das mais ouvidas. Com uma letra que esbanja a poesia, Sinônimos fala sobre um sentimento universal, o amor. Chega a emocionar, vem a interpretação de Zé Ramalho entolando os versos dessa música tão especial. Quer compreender um pouco mais sobre o significado da música Sinônimos? Então, continue com a gente. Sinônimos é um clássico da dupla Chitãozinho e Chororó, que está na abertura da novela Terra e Paixão, da Rede Globo. Mas, por muito pouco, ela não entrou no repertório de Zé Zé de Camargo e Luciano. A música ainda nem estava 100% pronta, mas a ideia era que ela fosse cantada pelos filhos de Francisco, em parceria com o Zé Ramalho. Em conversa com Zé Zé e Luciano, os compositores Cláudio Noam e César Augusto sugeriram a gravação. Mas a dupla já estava com o álbum pronto para ser lançado. Então, Cláudio buscou inspiração no Salmo 91 e no livro de Coríntios, para compor a faixa. César, que era produtor de Zé Zé e Luciano, completou a canção e incluiu seus versos em uma reunião em uma casa, em São Paulo, onde eles costumavam se reunir para compor entre churrascos e cervejas. Sinônimos ainda leva a assinatura de outro compositor conhecido no meio sertanejo, Paulo Sérgio Valle, que também compôs a canção Evidências, junto com José Augusto. Vou deixar aqui na descrição o link para você assistir a história dessa música. Zé Zé gostou tanto da música, mas repetiu. O álbum já estava pronto. A sugestão dele foi incluir sinônimos no disco seguinte. Não deu para esperar. Chitãozinho e Chororó estavam selecionando canções para o álbum Aqui o Sistema é Bruto, quando César mostrou um CD com 10 faixas. Entre elas, estava Sinônimos. Ele me entregou um CD com 10 músicas e o Chitãozinho queria ouvir música para o repertório deles. E aí começou a ouvir, ouvir, a próxima, a próxima. César então pediu para pular a faixa no momento da apresentação. Mas Chitãozinho disse que queria ouvir e ele amou. Quando chegou na música Sinônimos, eu falei para o técnico pular essa música. Eu falei, acho que era o Silas, eu falei, ô Silas, pula essa música aí que não tem nada a ver com o Chitãozinho e Chororó. Aí o Chitãozinho falou, é, está escondendo leite, eu quero ouvir. Eu falei, mas não tem nada a ver com vocês. Ele falou, não, mas eu gostaria de ouvir. Ele falou, então coloca para ele ouvir. Aí ele ouviu e ele falou assim, ah, eu gostei dessa música, quero gravar. Aí eu falei, mas essa música está sendo mandada para o Zé Ramalho, já está esperando já a música. Aí ele falou, não, gente, convida ele para cantar com a gente. Falei, ah, sendo assim, tudo bem. E de fato eles convidaram e ele aceitou. E assim foi feito. Quando uniu as três vozes com o dueto, as partes separadas, ganhou uma beleza muito grande. Nós ficamos emocionados e sentimos que estava nascendo uma parceria de sucesso. E não deu outra. A partir do momento que foi lançada, Sinônimos virou um hit. E até hoje é tocada nas plataformas. E pedida nos shows. Conta a Chitãozinho. Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Já imaginou essa música na voz de Zezé de Camargo e do Luciano? Será que seria um sucesso com eles? Deixe sua opinião. Eu leio todos os comentários. Deixarei aqui na descrição O link pra você adquirir A biografia do Zé Ramalho Ah, e se inscreva no canal Deixe o like E apoie a gente Clicando no botão valeu Faça uma pequena contribuição Você ajuda o canal Pra continuar Levando conteúdo de qualidade pra você Eu sou o El Pairo Você está na MPB Boss Um grande abraço E até o próximo vídeo